O BMG me aprovou no cartão de crédito, mas eu achei o limite baixo. Tem como eu aumentar o limite desse cartão? Essa foi a pergunta que um inscrito me enviou via e-mail do canal, que é clubradnews2021.com, que inclusive você pode fazer o uso desse e-mail para mandar perguntas em particular, que eu não vou colocar em vídeo. Eu posso até falar, mas não vou colocar em vídeo, porque é em particular, ok? Bom, e aí por falar nisso, se você não é inscrito no canal, também se inscreva no canal, clica no sininho para receber novos vídeos, deixa o seu like, o seu dislike, o seu comentário e bora então. Bom, galera, tem duas maneiras de você pedir o aumento de limite. Na verdade não é duas maneiras de pedir, mas tem duas maneiras de aumentar o limite do cartão de crédito BMG Mastercard, que inclusive é sem anuidade, tanto a conta digital quanto o cartão e ainda te dá cashback, tá bom? Bom, e aí o seguinte, tem duas maneiras que eu já falei para você. E se você não é cliente do BMG, quer ser cliente do BMG e ser aprovado nesse cartão Mastercard, eu separei o link, tá, para você, vai ficar lá na descrição, e eu também vou deixar no comentário fixado, aí você clica nesse link, abra sua conta e consequentemente vai ser aprovado no cartão de crédito. Se você achar o limite baixo, você vai fazer isto que eu vou falar para você, mas antes você tem que abrir a conta, e a conta é sem anuidade, ok? E aí, por isso que eu separei o link lá no comentário fixado e lá na descrição, ok? Bom, galera, é o seguinte, uma vez a conta aberta, você vai fazer login, tá? Como você login, fazendo login dentro da conta, já lá dentro da conta, você vai lá no rodapé, vai vir um ícone escrito cartão, aí você clica no cartão, isso se você achar o limite baixo, tá bom? Aí você vai clicar lá em cartão, tá, em cartões na verdade, né? Você vai clicar lá em cartões. E aí uma vez você clicar em cartões, vai aparecer, claro, o cartão lá, e aí para você ver o limite, você vai clicar ali e ver tudo, né? Aí você vai ver o limite dele, mas não é isso que você interessa. O que você interessa é pedir o aumento de limite, né? E aí então você vai, no meio do aplicativo, vai estar escrito assim, não tem um ícone escrito mais opções, aí você clica ali, não mais opções, aí vai abrir uma outra janela, tá? E aí vai estar, tem várias escritas, tá? Várias frases, e uma das frases, ok? Veja bem, está escrito assim, uma das frases é solicitar aumento de limite. Aí você clica ali para solicitar o aumento de limite. Uma vez você clicar ali, você vai ter que fazer conforme o aplicativo vai te mostrando. Você vai ter que colocar o quanto é que você quer de limite, você vai ter que colocar a sua renda, tá? A sua renda atual. E aí faz tudo que ele estiver falando ali, ok? Segue os passo a passo, e aí depois clica em ok, e aí ele vai para um reanálise de crédito, que isso pode levar até três dias para te dar o resultado. Essa é uma das maneiras. A outra maneira é o seguinte, você usar normalmente o cartão, usar sem moderação limite que foi lhe dado, tá? Porque esse meu inscrito, ele enviou o e-mail, mas também enviou o print, e nesse print não tem lá, ele pagou o nome dele, né? Ele apagou, e aí também mesmo se não tivesse apagado, eu apagava o nome dele e os quatro últimos números do cartão. E aí eu vou mostrar esse print, só que não tem o nome dele, né? Não tem nada, não tem nenhum dado dele. Aí eu vou deixar aqui. Ele foi aprovado com 600 reais, e aí foi, ele usou 100 e ficou 500, tá? É um limite, assim, baixo realmente, tá? Um limite baixo, mas é um limite compatível aí, inclusive com o Nubank ou com o outro aí, tá? Bom, por que o BMG aprovou esse limite para ele? Porque talvez o BMG não conhece ele, tá? O BMG, para poder dar uma chance, para dar uma moral, fez esse, aprovou esse limite. E aí tem essa outra maneira que eu falei para você, essa primeira maneira, que é pedir o aumento de limite, colocar ali a sua renda e mandar lá para o BMG, que é uma das maneiras que o BMG deixou disponível para o cliente pedir o aumento de limite, e a outra maneira é usar esse limite que ele deu aí, que foi de 600 reais, que ele já usou 100, usar esse limite aí sem moderação, usar o máximo possível, pois é que ele só usou 100, ele podia estar usado uns 600, ok? Ele usar todo esse limite, pagar esse limite na data exata, usar a conta do BMG para poder fazer outros tipos de pagamento dentro do BMG, porque o BMG é um banco e agora a conta do BMG é uma conta corrente, não é conta salário, não é nenhuma conta de pagamento, mas sim é uma conta corrente, inclusive o BMG já está mandando aviso para os seus clientes dizendo que a conta virou conta corrente, ok? E aí ele pode fazer tudo isso dentro dessa conta corrente do BMG, e então o BMG vai dar o aumento de limite ele. Então tem essas duas maneiras, ele mandar, colocar lá o, né, pedir manualmente, colocar lá o, quando ele está, quanto é a renda dele mensal, quanto ele ganha, não sei quanto ele ganha, se é 3 mil, 4 mil, 10 mil, enfim, colocar lá, fazer tudo com o procedimento lá que o aplicativo manda, enviar ou usar bastante esse limite que o BMG deu, esperar, aguardar, e ter um aumento de limite, porque segundo informações, o BMG aumenta o limite bastante, tá? Bom, está aí galera, esse meu inscrito me perguntou como é que vai ter o aumento de limite, e eu estou falando em vídeo, porque poderá também ser a sua dúvida, e aí é só você fazer isso aí, e ser feliz com o seu BMG card, seu BMG, e ser feliz com o seu BMG card, Mastercard, sem anudade, com cashback. Valeu galera, e boa sorte para todos nós brasileiros.